Acorda Vascaíno? Acorda Vasco. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Oito jogos? Quatro derrotas. 50%. Tá complicado. Bom dia, bom dia pra você ligado aqui no canal AV+. Esse é o Acorda Vascaíno, mas já já a gente fala muito sobre essa partida de ontem que o Vasco perdeu para o Goiás. Lembrando que esse vídeo e o canal AV+, é um oferecimento do aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você baixa no seu celular, não sabe como? Eu te explico. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Você clica lá, baixa no seu celular e você vai saber de tudo. Tempo real, jogos, tabelas, campeonatos do Brasil e pelo mundo. E se você colocar o cadastro como Vascaíno, você vai saber até as notícias do Vasco no aplicativo 365 Scores, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta e também é um parceiro do canal AV+. E eu tô chegando aqui nessa manhã de quinta-feira, P da vida, com mais uma derrota do Vasco. Uma atuação complicada que foi ainda mais ruim, vamos dizer assim. Com cinco minutos, o Bruno Gomes recebe o segundo cartão amarelo. Duas faltas, infantis recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Vasco jogando praticamente o jogo completo com um jogador a menos que o Goiás. E aí no finalzinho do jogo, o Goiás acertou ali uma bola na trave de fora da área e no rebote, o Hernando ali, mais uma vez lento, não acompanhou o jogador do Goiás, que sozinho colocou no fundo do barbante Goiás 1, Vasco 0. O Vasco é o nono colocado com apenas 10 pontos em oito jogos. Que situação lamentável. E a questão psicológica, além da expulsão do Bruno Gomes, tivemos expulsão do Juninho após o jogo, e quem deveria dar, por exemplo, a responsabilidade, dar ali a moral, dar tranquilidade para o elenco, bateu boca, teve discussão de comissão técnica do Vasco com a do Goiás. E depois, na súmula do árbitro, tem lá o relato que o executivo de futebol Alexandre Pássaro foi reclamar com o árbitro, chamando o árbitro de vagabundo. Cara, isso é papel de gestor? É sério mesmo que você vai lá, xinga o árbitro dessa maneira? Eu nem acho que o árbitro fez uma boa partida, pelo contrário. Foi muito incoerente em algumas decisões. Poderia, por exemplo, dar outros cartões para a equipe do Goiás que não deu. Poderia, inclusive, expulsar o Jabá no final do jogo também. O árbitro também estava incoerente. Mas o gestor de futebol do Vasco vai lá arrumar confusão e chamar o árbitro de vagabundo, de ladrão. É assim que se faz futebol? É desse jeito, Vasco? A situação psicológica no Vasco não é só complicada no time, na comissão técnica, não. É no geral. E a gente vem falando isso há muito tempo. Está faltando uma pessoa responsável pelo futebol que faça, por exemplo, o meio campo com jogadores, comissão técnica e até a questão do futebol. Precisa de um homem forte nessa situação. E não é o Alexandre Pássaro. Ele é profissional para fazer as contratações, para buscar o mercado. Mas para falar de bola, está faltando alguém no Vasco. E eu estou batendo nessa tecla há muito tempo e até agora nada. Nem vice de futebol o Vasco tem. Está muito complicado isso. E além de tudo isso, o Vasco, por exemplo, só vai contratar a partir de agosto. A gente fica sabendo, por exemplo, que o Juninho foi expulso após a partida depois de ter dado uma ajoelhada no adversário. Ele nem entrou em campo, o Juninho, na partida de ontem. O Vasco está com uma situação complicada e a gente precisa, urgente, de alguém profissional, profissional com P maiúsculo, para chegar lá e tomar conta do futebol do Vasco. Porque do jeito que está, está complicado. Temos duas próximas partidas jogando em São Januário contra a equipe do Confiança no sábado e depois Sampaio Correia. Se o Vasco, por exemplo, se Deus quiser vencer essas duas partidas, faz em 10 jogos 16 pontos, próximo ali a 50%, 53%. O que dá, o que não dá, na verdade, o acesso ao Vasco. Se mantiver, por exemplo, esse aproveitamento, o Vasco chega a 60 pontos no final e vai ser muito difícil subir para a Série A. Título da Série B? Esquece. São quatro derrotas. Ano passado, América e Chapecoense, os dois primeiros, só tiveram cinco derrotas durante todo o campeonato. E o Vasco já tem quatro. Você acredita que o Vasco não vai perder mais jogos no Campeonato Brasileiro da Série B? Hum, difícil. Com esse time, com essa estrutura, com a comissão técnica do jeito que está, o time está perdido. E quando o Vasco vai voltar a jogar bola? Quer dizer, nessa Série B, não jogou em nenhuma vez. Então, meus amigos, está complicado. E no Bom Dia Gigante, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu vou te dar mais uma informação, desculpa, mas ruim, mas exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos, uma informação de que a estrutura pode estar cedendo. Tem gente de saída do Vasco. E eu vou te dizer nomes com fotos lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos. Espero muito contar com a sua audiência, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos. Bom dia para você, se é que pode dizer assim. Vamos seguir nessa quinta-feira pedindo para você dar o like nesse vídeo. Se quiser dar o dislike também, à vontade. A situação está complicada, então até isso pode ficar tranquilo. Se inscreve aqui no canal Avia Mais, nos dá essa moral. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo. Copia lá e cola nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e faça chegar a outros vascaínos. Como eu disse, 10 horas, Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu conto demais com a audiência de vocês, com informação exclusiva de estrutura, cedendo no Vasco, tem gente de saída. Grande abraço, estamos juntos, e até daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Fui! Tchau, 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 tchau.